Com certeza que sim. Estivemos durante décadas também à frente, porque fomos precursores no país e os meus antecessores ao longo dos anos foram capazes de dotar o nosso concelho de uma cobertura de rede de água de 95%. Só que, infelizmente, o tempo passou e hoje temos uma rede com 40, 50, 60 anos, com cerca de 60 quilómetros ainda em fibra ou cimento e que carece de facto de uma reabilitação tão rápida quanto possível. É evidente que isto não é possível fazer de hoje para amanhã, isto carece de tempo, isto careceu de planificação, isto careceu da elaboração de um conjunto de estudos como hoje aqui tivemos a oportunidade de ver nesta sessão e, obviamente, o fazeamento da intervenção é absolutamente necessário também por razões de natureza financeira. A Câmara Municipal de Espinhoas tem uma situação financeira saudável, mas este tipo de intervenção, atendendo ao elevado custo, naturalmente só será possível com o recurso não apenas ao orçamento municipal, mas, sobretudo, com o recurso a fundos comunitários e, eventualmente, a outras fontes de financiamento. Portanto, vamos fazer com sentido de responsabilidade, é um enorme desafio e estamos, de facto, a deixar um legado para que, daqui a 50 anos, quem é que estiver à frente dos destinos da Câmara, com certeza, terá depois que rebuscar este processo e ver como ele foi bem feito, seguramente, para também, nessa altura, terá que fazer, com certeza, o mesmo, porque nada é eterno. Estamos a falar de 7,5 milhões de euros de investimento, é, de facto, um enorme volume de investimento. Esse volume não será apenas e só para a rede em si, mas também para o tratamento à superfície, isto é, nós não queremos que, substituindo os tubos da rede de água, se deixe a rodovia completamente fragmentada, não. Temos que fazer também uma intervenção urbanística à superfície e, portanto, evidentemente que esses 7,5 milhões de euros servirão para o cúmplice geral destas mesmas intervenções, que inclui também o tratamento e a renovação dos próprios depósitos principais que abastecem a rede distribuidora. Ora bem, evidentemente que os fundos comunitários dependerão dos respectivos avisos, isto é, dos respectivos concursos que serão lançados. Nesta fase estamos a falar, muito provavelmente, de uma cobertura que rondará cerca de 50% em média, considerando a média, creio que cerca de metade deste valor será suportado por fundos comunitários. No fundo, esta noite, viemos apresentar aqui ao Centro Multimeis aquilo que é o plano estratégico para a reabilitação da rede de água do município de Espinho. O município de Espinho, como foi aqui dito, tem cerca de 170 km de rede de distribuição, a qual atinge um estado de envelhecimento considerável. Hoje implementamos um plano de reabilitação desta infraestrutura, que hoje em dia apresenta graves problemas em termos de sustentabilidade financeira e ambiental. Como foi aqui dito, pela Sra. Vereadora, há um plano de investimentos ambicioso, propomos a substituir cerca de 60 km de rede, darmos um avanço tecnológico em termos daquilo que é a exploração da nossa rede, com a implementação de zonas de munição e controle, com a implementação da telegestão, com a implementação de planos de monitorização e controle, tudo numa lógica de uma gestão online que permita termos uma atividade mais preditiva e, no fundo, anteciparmos aquilo que são os problemas numa tipo de operação. Como viram, estamos a falar de uma atividade que distribui cerca de 2 milhões e 400 mil metros cúbicos de água. Este tipo de atividade tem que ter ferramentas de gestão que nos permitam rapidamente atuarmos, no caso de termos incidentes, sob pena de estarmos com perdas de água que resultam, no final, num prejuízo muito significativo para o sistema.